E aí galerinha ligada no YouTube e aqui quem fala é o Loki e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal Mais um vídeo de Ark Dino Envolved Sim, esse mod maravilhoso onde eu posso me transformar em um dinossauro aqui no Ark Vocês comentaram bastante pra eu ser um Carnotauro, então tá aqui, Carnotauro E eu posso mudar a cor, posso mudar várias coisas aqui Vamos fazendo isso junto Eu quero deixar o Carnotauro bem chamativo e bem legal Alguém já viu o filme da Disney? O filme Dinossauros? Lembra que no filme da Disney, pra quem assistiu uma animação, tinha um Carnotauro lá Na verdade tinha um dois E eu fiquei muito borrado com aquele Carnotauro E ele era bem vermelho, então é isso que eu quero fazer aqui Deixa eu ver aqui, Dark Red Vamos ver, talvez o Dark Red fica da hora, hein Uou, olha Ficou bem legal, ficou bem legal mesmo Vamos dar uma olhada aqui nesse aqui, Dark Red também Eu acho melhor deixar os detalhes do Dark Red e a cor de Red Olha ele vermelhão Meu Deus do céu, ficou uma coisa incrível Tá, enfim, eu vou começar em um lugar Hard Vou começar no Hard Create New Dino, aceitar Vamos começar num lugar difícil, né, porque eu quero me desafiar Bom, estamos aqui Aparentemente Posso ligar minha Night Vision Ó Isso aqui é a vida de noite, mano Olha como é que eu ando fazendo barulho já Ou, tem bastante animal assim, hein Pra estar de noite, hein, galera Não dorme não Tem um Dodô ali já Vai comentando aqui embaixo Qual os outros dinossauros vocês querem que eu me transforme Muito importante a participação de vocês aí embaixo nos comentários E outra coisinha também É... Carnotauro É o dinossauro que vocês mais gostam de carnívoro? Ou é o Rex Ó Que da hora, eu posso levantar a cabeça Vamos ver todas as coisas que a gente pode fazer Isso aqui é o barulho pra chamar alguém da mesma espécie Que eu fiquei sabendo que tem como fazer isso aqui no Ark Tipo, meio que Chamar algum outro Carnotauro também, ó Eu posso me comunicar Amigo Que da hora, velho Olha aí como ele faz Enfim O que mais que tem? Tem a rabada também aqui, ó Ó, a Robin se mexendo Tá, tudo bem A gente precisa fazer as coisas que um Carnotauro faria Evoluir, né Porque, pra quem não sabe, galera O Ark tem o sistema de Upgrades Então eu posso dar Upgrades Pra quem não sabe, o Ark tem sistema de Upgrades Então eu posso dar Upgrades na saúde Na estamina, no oxigênio, na comida Entre outras coisas também Dando de combate, velocidade Então, eu posso estar melhorando o meu personagem Vamos tentar bater esse bicho aqui, vamos ver Esse bicho aqui tem uma armadurinha, né, mano Mas Vamos tentar Ó O bichão já correu Vai Treta tá rolando solta Foge não Foge não Ai Tem que aproveitar que é de noite E de noite o Carnotauro adora caçar Vai Mais uma mordidinha Boa Subir de nível Subir de nível Já consegui Coisa nova aqui Posso aumentar Aumentar a saúde do meu Do meu bichão Comi Que legal, mano Que legal Olha ele correndo Ó, tem mais um animal ali Um dodô, aparentemente Que é Esse é um dodô? É um carnívoro? Acho que é um dodô Mas ele tava comendo carne, parece Tava comendo carne, garoto Ó Quer tretar? Esse aqui não tem medo, não Esse é tipo um pinche Ele vem pra cima Ai Sai Sai daqui Vem cá Matei Tá achando o que? Nossa, ele tirou muita vida minha, hein Quase que eu morrei pro passarinho, velho Meu Deus O passarinho é É do mal, hein Esse passarinho aí, hein Pelo amor de Deus O bichão, filho Não desistia nem por nada Vamos dar uma olhada aqui em cima Ó Tem um porco Um porco pré-histórico Se eu não me engano Esse bicho aqui é carnívoro Eu esqueci o nome dele Mas eu mostrei um mod Que tem no Minecraft Que tem esse animal Acho que é de mordom Alguma coisa assim Um nome bem bizarrão Bem bizarrão Eu tava vendo também nos comentários A galera falando muito pra eu jogar É... The Islay The Islay Como é que eu não sei? The Islay The Islay Sei lá A ilha Que tem como ser também dinossauro Lá dizem que é mais completo, né? Que o Ark aqui no mod Enfim Se vocês deixarem muito like E comentarem bastante Ah, grava The Islay Eu vou comprar Porque tem que comprar Porque o jogo é pago E aí eu vou trazer aqui no canal Pode ser uma ideia da hora mesmo Fazer vários vídeos desse jogo Olha, tem uma carcaça ali embaixo Deixa eu dar uma descida Comenta aqui embaixo Nossa Olha o tamanho desse buracão Ali embaixo também tem água É bom que a gente acha pra beber É... Comenta aqui embaixo Se é uma boa trazer esse jogo E outros jogos também Que meio que você se transforma em animais Eu fiquei sabendo do Feed and Grow Fish Que é um jogo muito legal Que você pode se transformar em animais Marinhos Então eu comenta aqui embaixo Olha que bicho estranho Parece um super Louvadeus Louvadeus não Mariposa Parece uma mariposa gigante Ó Nossa, me deixou lento Ai, que que é isso no meu nariz? Caraca, eu tô lento Uou Me deixou Me deixou Tonto, velho Caraca, eu jogo um pó muito louco em mim Então como eu tava falando Comenta aqui embaixo Outros jogos De você se transformar num animal Tipo, esses jogos assim Que você se transforma num animal Tem que sobreviver Tem que viver como eles São jogos legais E eu quero trazer aqui no canal Ainda mais se for animais pré-históricos Eu fiquei sabendo do The Isle Eu tenho um Feed and Grow Fish E se você souber qualquer outro Comenta aí embaixo, velho Vou adorar saber Eu quero saber um jeito de descer daqui, mano Aqui é muito arriscado Tô me assistindo no filme realmente dos dinossauros No momento que eles não conseguem achar um lugar pra ir Pra saída, pra chegar no vale Quem viu o filme vai entender a referência Olha a lua ali em cima Que linda Que linda, mano Olha aquela lua zona ali, ó Muito bonita Vou tentar descer por aqui Nossa, mais um buracão Será que eu morro? Vamos tentar Pulei aqui Pulei aqui Ai Ai, não Não Caraca, eu pulei isso tudo Mas eu não morri Meu Deus do céu Sou indestrutível Tá, pelo menos consegui chegar na água Cara, tá muito escuro, velho Olha aí Se eu desligar Vocês não conseguem ver nada Ainda bem que tem esse Night Vision aqui Vamos andar dentro da aguinha Olha que legal, mano Dentro da aguinha O Carnotauro sabe nadar? Será que sabe? Deixa eu ver Olha, o Carnotauro sabe nadar Eu tô encostando o pé no chão? Acho que não Eu acho que não Ele tá nadando Oh, só fez cozinhar lá de fora Que legal Não sabia que o Carnotauro sabia nadar, hein Da hora Da hora demais Com esses bracinhos pequenininhos, né O bichão deve sofrer Olha esse bichão aqui também Que bicho louco Com as escamas Vamos tentar matar esse lobo aqui, velho Vamos lá Vamos ver se esse lobo cai de cara Ah, não Ele pode chamar ajuda Quando ele faz isso aqui Ai O bichão virou Virou ninja Consegui me matar, mano Mas eu fiquei com medo Que ele fez o O barulho do lobo Quando isso acontece, meu amigo Eu já fico com medo logo Tá, vamos tentar matar esse lagarto Só que eu tô com pouca vida Tô com medo de morrer Pra esse bichão aqui Vamos ver Nossa Nossa senhora O bicho é O bicho é tenso O bicho tem uma rabada Ai, tem uma formiga me batendo também Sai daí, formiga Nossa, matei Ai, tem Os besouros me batendo, velho Sai daí, besouro Sai daí Irmão Sou nível alto agora Respeita Respeita o Carnotauro Respeita Cadê? Tem mais coisa pra cá Mano, ninguém manda em mim Nessa região não, filho Eu sou o líder Sou o líder daqui Sou o líder Me respeitem Oh Quer bater no bichinho, é? Não vou deixar Não é, galera Não deu muito certo, não Acabei morrendo Acabei morrendo Mas Acho que eu vou ler uns bons upgrades aí Consegui dar uns upgrades bacanas Melhorei meu nível de dinossauro Isso aí vai ficando gravado, né? Eu tenho o nível do dragão Que eu já joguei Pra quem não sabe Eu tô entrando agora no canal Eu já fiz vídeo aqui De Ark Dino Involved Sendo o dragão invern Foi muito legal Porque, pô, o dragão era muito apelão Não tinha como ninguém matar o dragão Sei que eu até que ele era gigante E aí Ganhei bastante coisa com ele Já fiz um vídeo também Sendo um crocodilo javali Olha que bicho aquele gigante Olha aquele ali Que bicho louco, mano Deixa eu dar uma olhada nele Galera, se você tá assistindo o vídeo até agora Já deixa o seu gostei Se inscreve no canal E manda o canal pra todo mundo Olha esse bichão aqui Que louco Eu quero muito encarar esse bicho Mas tô com medo Vamos ver Vamos ver Ah, ele foge Eu esperava mais, hein Esperava mais Olha os velociraptos Tentando atacar ele Ih, vai matar Vai matar Olha os velociraptos, galera Vamos tentar mexer com eles Pode vir Pode vir Não tenho medo de vocês não, pequenininhos Uhul Vai Pega mais um aqui Nossa, eu pulei em cima deles O que eu fiz? Vou correr, vou correr Tem mais um vivo Ai, me pegou pelas costas, seu safado Vai Matei Mano, foi difícil, hein Nunca mais mexo com os velociraptos Os bichos não são fáceis, não Caramba Complicadinhos eles, hein Meu Deus do céu Quase que eu morri Pros... Pros... Pros velociraptos Pros velociraptos Tem mais um bicho ali na frente Legal do ar que ele junta todos os animais O jogo de asda que eu tava dando uma olhada Vocês nascem bebê, né É da hora nascer bebê, né Ó o bichinho Doidinho Vou passar por ele Deve ser bem da hora Porque você fica bem inofensivo Tem que ficar tentando sobreviver Tem que ficar fugindo dos predadores Aqui meio que você já nasce meio que grandão, né Ruau Meio forte Sai daí, bichão Vou matar todo mundo Sou desses, ó Sou tipo um indômino dos rex Mato quem eu vejo na frente Vai Toma mais um ataque Toma mais um ataque Morreu? Morreu ou ele se trancou dentro do cajulho? Eu não sei agora Se ele morreu, ele ficou Perezo Ficou Virou uma bola, parece Ó, uma bola de espinho Vou sair de perto dele pra ver se ele sai andando Deixa eu ver Acho que ele morreu mesmo, galera E já tá amanhecendo Olha a diferença Tá tipo azulzinho já o céu Mano Acho que ele morreu mesmo Ficou igual uma bola de tatu estranho, né, velho? É como se tivesse arrancado a cabeça dele Muito esquisito Muito doido Vamos lá Tem um Parasolophus ali É, já tá amanhecendo Já passei a noite Matei bastante Bastante presa Comi bastante Tô com a barriguinha bem cheia Já bebi uma aguinha Já tomei um banho É bem fácil ser um Carnotauro Vamos e venhamos Difícil ser um desses animais pequenininhos Que é só presa Nossa, deve ser difícil viver nessa época E ser um animal bem pequeno, hein Devia ser complicado você ficar todo dia Pensando em fugir dos animais maiores Olha que da hora isso aqui Parece um buraco Pô, esse buraco aqui parece bem grande, hein Ai Escorreguei Não Não Mano, eu não morri, velho Mas tem um bicho aqui Um canguru que caiu Eu tô com um pouquinho de vida Eu caí dentro da caverna Que loucura Tem uns insetos aqui Uns insetos diferentes Mano, como é que eu vou sair daqui agora? E pior que eu tô todo machucado Deixa eu tentar dar uma última corridinha Calma Deve ser pra cá Ah, tem uma saída ali Tem um portão, eu acho Vai Tá, enfim Eu acho que é aqui mesmo Caramba Que isso, família Que doideira Ah, droga Eu não consigo sair Ah Sai Como é que eu vou sair daqui? Eu tô preso Ah, galera Eu fiquei preso Eu não sei realmente como sair daqui Enfim, gente Bom Hoje eu fui um carnotauro Sobrevivi com esse Esse dinossauro carnívoro Com a boca cheia de dente E pra quem não sabe Por que o nome é carnotauro É dinossauro touro Por causa desses dois chifres dele aí, ó Na cabeça Olha que da hora, mano Mas enfim, família Se você assistiu até agora Deixa o gostei E não esquece Não sai do vídeo Sem fazer isso Se inscreve no canal E clica no sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, não falei Tchau E foi Valeu